em São Paulo. Em Sampa com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo, ainda mais quando tem um milhão de pessoas na Paulista de Verde Amarelo e não é Copa do Mundo. Tô falando a verdade ou tô falando mentira? Diniz, boa noite, querido. Boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvintes da Rádio Panema FM. Falou a verdade, Tiago, eu acho que desde ontem a gente deixa de ser o país do futebol e começa a ser o país da democracia, da manifestação pacífica, engajada com consciência, com coerência. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi ontem, Tiago. Eu não tava aqui em São Paulo, por um lado uma pena, porque eu queria tá no meio desse milhão de pessoas que estavam ontem na Paulista, por outro lado, que é motivo de muita alegria pra mim, de muito orgulho pra mim, eu tava aí em Sorocado, eu tava com vocês, eu tava na minha cidade, com o meu povo, eu fui pra rua com meu pai e minha mãe, sessenta e cinco anos, com bandeira nas costas. Oi? É, a gente percebia que o movimento tava ganhando força nas últimas, vamos assim, quarenta e oito horas, né? Porque pra onde você olhava o cara falava eu vou, você falava isso, será que vai mesmo, né? Será que vai mesmo? É duro. Pois é, Tiago, olha, eu confesso a você que até na sexta-feira eu falei, ah, não vai ter, não vai ser grandioso, eu eu confesso que eu não botava fé, eu achava que era um movimento de Facebook, né? Que era um número de Facebook, né? Quando as pessoas falam X, mil pessoas vão comparecer, elas não vão comparecer. Não vão, é, e no evento oficial tinha dezesseis mil confirmações, né? Pois é. Chega na hora que abre o o o armário de Nárnia, tinha trinta e cinco mil cabeças lá dentro. Pois é, então assim, eu vou falar um pouco, ah, sobre o que aconteceu aqui na Paulista, enfim, como eu falei, eu não fui, conversei com muitos amigos que foram, vi fotos e vídeos das pessoas hoje, bom, é o seguinte, um milhão de pessoas, o data folha não vai me convencer nunca que haviam duzentas mil pessoas lá, até porque no dia dois de janeiro, o data folha estampou na sua capa, que haviam dois milhões de pessoas no reveillon da Paulista. Sim. Então, se tinha dez vezes mais do que tinha ontem, então tinha cara no Rio Pinheiros, no reveillon da Paulista. Porque não, não faz nenhum sentido, infelizmente, o data folha errou, se eu espero ter sido um erro e não mas foi, foi, foi erro de contagem, eles só contaram a parte da Paulista e não os quarteirões que tinham, que tinham paralelos a Paulista, né? Atravessando a Paulista. Pois é. Mas, assim, eh, sabe o que me deixou um pouquinho ressabiado ontem, foi a galerinha da extrema direita, sabe? Eu acho que eu perdi muito tempo discutir a volta de uma ditadura, né? Não faz sentido, né? Nenhum povo inteligente pode fazer isso. Essas pessoas com as pessoas que eu conversei, Tiago, elas falaram que esses esses pequenos grupos, né? Diz que haviam pequenos grupos e às vezes um ou outro isoladamente com uma faixa, pedindo intervenção militar e tal. Ah, eu acho que algumas pessoas talvez eh, eh, nem saibam exatamente o que isso tem representado na história do país, talvez não tenham vivido isso como os nossos pais viveram. Sim. E quem viveu isso não quer passar nem perto de uma coisa desse tipo. Ah, mas assim, essas pessoas, elas, elas, elas também, elas não foram tratadas com violência por parte do restante todo que tava lá de uma maneira muito fácil. E nem tem que ser, né? E nem tem que ser, tem que ser no diálogo e na superioridade numérica, né? Exatamente. Porque se eu tiver um plebiscito aqui, você quer eh, fazer parte de uma ditadura, vote sim ou vote não? Jamais vai ganhar, né? Então. Pois é. É, e a gente sabe que as Forças Armadas também não tem interesse nisso. Outra coisa que me chamou atenção foi que. Ah. Houveram alguns cartazes tirando sarro, né? Tipo, fora Dilma, fora Geraldo, o Alckmin, né? E fora Valdívia. Exatamente. Então. Mas foram menos, né? Foram menos. É, é, e tinha um lá que tinha uma lista de reivindicações, né? Tava lá, lista de reivindicações, primeiro, educação, segundo, Vasco da Gama. O vice da Gama, é. É, então assim, eh, o legal, Tiago, é que assim, eh, eh, teve esse clima de paz e teve esse clima de, de descontração lá. Ah, eu escutei algumas pessoas hoje falando, por exemplo, que uma manifestação, se você não tem embate, se você não tem violência, se você não tem. É festa. É, 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 exatamente. Ah, eu não concordo com isso. Ah, muito pelo contrário, cara. Assim, afinal, eh, os ministros foram ontem em rede nacional falar, porque eles tinham que falar, porque o país parou, porque São Paulo botou um milhão na Paulista, a Dilma foi hoje à tarde, eh, ah, ah, tentar responder, né? Ah, ah, ao que ela viu ontem. Então, eu sou a favor, sim, de manifestação pacífica, acredito que elas têm resultados, sim, e a gente vai colher frutos disso que aconteceu ontem. Aqui na Paulista, aí, ah, pelas ruas de Sorocaba, culminando no Parque das Águas e no Brasil todo. Outra coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito legal, ah, e eu vi fotos, inclusive, de filhos de amigos meus, ah, as pessoas tiraram foto com os policiais militares ontem na rua. Foi bem legal, né? Tiraram fotos com a tropa de choque, é, isso é surreal, cara, assim, e, e, inclusive, algumas pessoas da polícia, da própria tropa de choque, ah, elas disseram que elas nunca foram tratadas, assim, que isso pra elas era uma coisa muito surreal, era muito diferente. Ô, 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 Diniz, para pra pensar na cabeça de um policial, vendo, por exemplo, o que acontece com o Renato Duque, né? Exatamente. O Renato Duque, que é um ex-diretor da Petrobras, que, eh, tá sendo indiciado aí. Sim. E ele é réu confesso, né? Pois é. Então, imagina na cabeça do policial, o quão difícil deve ser saber que o cara é réu confesso e ainda ter gente que defende, né? Aham. Então, assim, é, é dura esse tipo de situação na cabeça do policial, mas o povo, ontem, não só em Sorocaba, mas em todos os lugares, eu lembro que em dois mil e treze, era uma vergonha, a gente teve imagens de Campinas, de Ribeirão Preto, com câmaras de vereadores sendo apedrejadas. Exatamente. Com bombas, e São Paulo foi paz, né? Olha, um milhão de pessoas e não houve absolutamente nenhum, ah, nenhuma briga, nenhuma discussão, uma bala de borracha, nada. Houve apenas um grupo isolado, ah, que são aqueles carecas do subúrbio, né? Que, enfim, tem uma facção ah, ah, criminosa, punk, né? Os carecas do ABC, aquela coisa, eles são históricos, né? São neonazistas, são xenofóbicos. São doentes, né? São doentes. E eles foram lá, ah, a própria população ah, viu, pediu a intervenção da polícia, a polícia veio, prendeu essas pessoas ao coro de polícia, polícia. Então, assim, é a mesma coisa que gritar o nome do juiz, Diniz. Cara, ontem aqui, eh, na Avenida Paulista, foi um, um, uma das coisas mais surreais, cara, assim, nem no Réveillon tem um clima tão tranquilo, assim, você não coloca um milhão de pessoas, cara, na rua, lutando por uma coisa, ah, 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 sem nenhum bate, né, cara? Sem nenhuma faísca. E ontem aconteceu isso, as pessoas chegaram com muita tranquilidade, de carro, de metrô, a pé, de todos os lados da cidade e foram embora na maior tranquilidade e paz possível. Foi muito bonito, tudo que eu vi aqui, pelas fotos, pelos vídeos e pelos relatos dos meus amigos, acredito que tenha sido a mesma coisa que a gente viveu aí, que foi uma paz muito grande, uma manifestação muito bonita, muito, ah, ah, muito forte, né, cara, com tudo que as pessoas estavam pleiteando ontem nas ruas e acho que dia doze de abril vai ser maior. Tá certo, essa é a opinião dele, Luiz Marcelo Diniz, o nosso correspondente direto da capital, Diniz, pra gente inverter o papo aqui, mas rapidinho, um minuto, passa aí, qual é o bar que você indicaria, se você tá em São Paulo, vamos dizer, é a Burgman, só que lá de São Paulo pra curtir o St. Patrick's Day, a gente que daqui a pouco vai falar da Burgman, que vai ter chope em dobro, tudo mais, amanhã, terça feira, pra quem tiver em São Paulo, qual é o top? O top? Sim. Cara, eu acho que o Marlins, por exemplo? Eu acho que o Marlins é o, é o, é o mais tradicional e eu sei que o Bourbon Street vai fazer uma festa especial amanhã, se não me engano, com duas ou três bandas, o Bourbon Street que é uma casa tradicional de blues, aqui em São Paulo, na Rocha Ness, é, na Rocha Ness, lá em Moema, que é uma casa top, oitocentas, novecentas pessoas, um som fantástico, eu sei que amanhã eles tão preparando uma noite muito especial, quem tiver em Sorocaba, vai na Burgman que vai ser legal, quem tiver aqui em São Paulo, vai no Bourbon Street, vai no Miley, vai no All Black, que você vai ter uma noite super bacana de St. Patrick's Day. Sim, com certeza, eu vou tentar fazer contato amanhã com o meu amigo Marcelo Galvão, ele que tá lá em Dublin, na Irlanda, vamos dizer assim, no Vaticano do St. Patrick's Day. Exatamente. Lá do lado da cova do Santo. É verdade, muito bom, um abraço Diniz, se cuida, vamos de som, esse é o Na Noite Ipanema. Tchau, tchau. Tchau, tchau.